Bem-vindo à nossa série Movie, onde nós vamos falar. Quem chegou aqui um pouco mais cedo viu todos os trailers dos filmes que nós vamos meditar sobre eles aqui ao longo desses próximos quatro domingos. Hoje falaremos sobre o Todo-Poderoso, mas também semana que vem falaremos sobre a cabana, o Forrest Gump, o contador de histórias, Minha Mãe é uma Peça, que é um sucesso nacional. E a grande ideia, o objetivo dessa série é a gente usar dessa linguagem da arte, dos cinemas, da atualidade, onde tantos escritores, autores e atores tentam interpretar de alguma forma o que na nossa vida, a sociedade, ou cada um de nós temos vivido ou buscado a nossa vida, e como isso é traduzido através de uma linguagem cinematográfica com grandes produções. E que nós vamos escorrer sobre alguns desses filmes e o que eles têm para nos ensinar. E o filme de hoje que a gente escolheu, Quantos aqui já assistiram esse filme, O Todo-Poderoso? Mais ou menos metade aqui, né? É um filme que tem uma proposta, até por ter o Jim Carrey como seu principal personagem, ele tem uma proposta um pouco de comédia, um pouco engraçada inicialmente, mas ele tem um pano de fundo e toda a mensagem que ele traz é uma mensagem muito forte para os nossos dias e muito forte para tudo aquilo que a gente quer viver. E eu queria aqui que a gente meditasse um pouquinho sobre isso. Para quem não viu o filme, ou para você que viu, mas há muito tempo, eu queria só relembrar, né? Se a gente só puder colocar aqueles personagens aqui, eu vou contar um pouquinho da história. A história do filme, o breve resumo é o seguinte, né? O Jim Carrey, ele é o Bruce do filme, né? Ele é um repórter de uma TV local, de uma cidade pequena, em Buffalo, próximo de Nova York. Ele tem a sua noiva, namorada, noiva, que é a Grace, que é a Jennifer Aniston. Também tem nesse filme o Morgan Freeman, no personagem de Deus, representando o próprio Deus no filme. E temos também um outro personagem que aparece de vez em quando no filme, que é um morador de rua, né? Que tem a simbologia nesse filme também, como se fosse o Espírito Santo trazendo mensagens, trazendo alertas, né? Relembrando o Bruce na medida da sua caminhada aqui que ele ia vivendo. E toda a trama se desenvolve a partir da vida profissional dele, onde ele era um repórter que estava tentando se tornar, então, o âncora principal daquela TV, daquela emissora que ele trabalhava, a grande objetivo e ambição dele era se tornar ali o âncora, aquele que fazia o jornal, o jornal nacional lá da época e da TV que ele trabalhava. Então, ele começa a se colocar e a buscar aquilo. E quanto mais ele busca, mais ele se frustra. E lá conta, o filme mostra que ele vai se frustrando, então, de uma forma. E teve um dia que foi o ápice dessa frustração dele, que ele chega em casa e começa a lamentar. Daqui a pouco nós vamos ver um pouco dessa cena. E começa a jogar toda a culpa do seu fracasso em Deus. Ele começa a gritar com Deus e a falar e a lamurear com a sua noiva. Por que Deus fazia aquilo? Por que ele não tinha sucesso? Por que ele se frustrava tanto naquilo que ele buscava? E ele, então, vai revelando todo o seu descontentamento com Deus sobre a situação de vida que ele vivia, clamando respostas. Por que ele buscava aquilo? E ele se achava talentoso, merecedor. E esse aqui é um grande ponto que a gente tem que trazer para a nossa vida. Eles tinham um senso de justiça que ele que merecia estar naquele lugar e não as outras pessoas. Então, Deus se revela. O Morgan Freeman lá no filme, aquele vestido de terno branco ali. Deus, então, aparece para ele. Fala assim, Bruce, ok. Então, você está reclamando tanto, você acha que você poderia governar sobre a sua vida melhor do que eu. Então, vamos fazer o seguinte? Eu vou te dar todo o meu poder. Você vai ser agora o todo poderoso. E por isso o nome do filme, né? Em inglês, chama Bruce Almighty, que é como se fosse o Bruce e o todo poderoso. Então, Deus passa para ele todo o poder. E fala, a partir de agora, você pode fazer o que você quiser na sua vida. Todo o poder está te dado. Só tem duas condições. Você não pode falar para ninguém que você é Deus. E você também não pode fazer com que nenhuma pessoa te ame sem que ela realmente deseje te amar. Então, são as duas condições. Você não pode falar para ninguém e você não pode fazer ninguém te amar se ela não quiser te amar. Fora o resto, você pode fazer o que você quiser da sua vida. E a partir de então, né? Quem já pôde ver o filme, viu aqui um pouquinho do trailer, ele começa, então, a ficar deslumbrado com aquele poder. Ele passa a ter poder de fazer todas as coisas. E o filme mostra várias cenas interessantes, engraçadas, de coisas do nosso cotidiano. Talvez, se um de nós tivéssemos aquele poder, faríamos também. E ele começa, então, a buscar aquilo que ele sempre queria, que era ser o âncora principal do jornal. E ele vai usando aquele poder dele para manipular, para tirar o âncora que lá estava. E ele passa, faz a pessoa que lá estava no lugar passar uma vergonha imensa, até que aquela pessoa é tirada do jornal. E ele, então, pelo seu poder todo, é colocado naquele lugar. Mas o filme vai desenrolando e, cada vez mais, ele vai entendendo que, apesar de todo o poder que ele tinha, que, apesar de agora ter alcançado o ápice da carreira que ele queria, o momento e o estado que ele queria na sua carreira, ele começa a encontrar um vazio. Apesar das pessoas que estavam ali agora bajulando, idolatrando, ele começou a perder a sua mulher, a mulher da sua vida, a noiva que ele queria casar. Ela que tanto era apaixonada por ele, queria casar com ele, e começou a perder aqueles que realmente importavam com ele. E ele, então, entra em colapso, resumindo aqui, sendo bem rápido, e essa pressão de ser Deus agora passa a ser um peso sobre a vida dele, até que, no final, ele, então, entrega isso. Ele ora e fala, Deus, não quero mais ser Deus, eu não dou conta mais. Esse é um peso muito grande para mim, e o resumo do filme, a grande lição é que não era o sucesso que ele buscava, não é o sucesso humano, e ali, apesar de ter todo o poder, aquilo não importava mais para ter uma vida plena, mas era necessário, então, ter uma relação íntima, conhecer a Deus realmente, não só o seu poder, mas tudo aquilo que ele podia fazer. E, no final, então, ele confessa isso, e, então, volta a sua vida e o seu conhecimento de Deus. Nós vamos, ao longo da medida que a gente for falando aqui, passar alguns trechos desse filme para você lembrar. Mas a história de Bruce, a história desse filme, é uma história muito parecida com outros personagens também da Palavra de Deus, e muito parecida com a nossa vida. Quantos de nós, na busca incessante por algum alvo, por algum objetivo, por algum sonho, muitas vezes não nos deparamos lutando contra Deus, nos deparamos dentro de nós, gritando por uma justiça, Deus, mas por quê? Por que comigo não está acontecendo? Por que não está acontecendo dessa forma? Por que não é no meu tempo? Por que eu tenho enfrentado tais situações? Talvez você não verbaliza isso, você talvez não tenha nem coragem de brigar contra Deus, de falar assim, verbalizado, mas você, dentro do seu íntimo, lá no seu coração, quantas vezes você já não orou com aquele sentimento de indignação contra aquilo que estava acontecendo na sua vida? E muitos, ao longo da história, na Palavra de Deus diz, nós vamos ler sobre dois personagens aqui, muitos de nós, quantos você conhece, que começam então a culpar a Deus pelos seus problemas, pelas suas dores, era isso que Bruce fez, ele culpava a Deus o tempo todo por aquele fracasso. E essa percepção, meu irmão, à medida que ela vai tomando o nosso coração, de forma velada, não totalmente revelada, mas de forma ali escondida, onde a gente vai deixando então, esse pensamento de que a culpa de não estar acontecendo é de Deus. Então, a gente tem dois caminhos. E esse sentimento só nos leva a dois destinos. Foi o que Bruce experimentou lá no filme. Um desses caminhos, é então tendo agora a revelação, entendimento e conhecendo ao Deus real, que não é esse Deus que quer te castigar, ou te quer te levar para um caminho ruim. Agora, conhecer esse Deus e buscá-lo, e então encontrar a plenitude de vida, ou deixar ser levado pela dor. E muitos de nós, a gente tem visto nos nossos dias, à medida que vem esse sentimento, né, de frustração em relação a que eu achava que Deus deveria fazer por mim, Ele não está fazendo. Eu vou sendo levado pela dor, e essa dor vai me consumindo, enquanto você não tem afastado da comunhão, da igreja, ou da própria comunhão com Deus. Porque agora, à medida que se relacionam com Deus, tem uma relação de dor. E o nosso coração é duro. O nosso coração não quer conhecer, não quer avançar. Mas a palavra de Deus diz, lá o profeta Oséias fala, que só tem uma forma da gente vencer essas dores. É conhecendo o nosso Deus, e prosseguir em conhecer o nosso Deus. É um conhecimento que não para na primeira medida, mas ele segue para a segunda, para a terceira, até que conhecemos Deus plenamente. E o que a gente quer estudar aqui hoje, aprendendo um pouquinho das trilhas, né, que o Bruce lá, o personagem, o Jim Carrey, foi vivendo ao longo da sua caminhada, e todo o passar do filme. E tem alguns passos da sua trilha que são importantes a gente entender aqui e aprender, para que a gente possa, então, não viver o que ele viveu ali, ou de alguma forma aprender com toda a história dele. E o primeiro passo, o primeiro sentimento que ele teve, e que muitas vezes toma o nosso coração todos os dias, é a frustração que temos na nossa vida. Quantos de nós já não nos frustramos com alguma coisa? Ou temos nos frustrados sempre com alguma coisa? E a frustração, ela vem exatamente das expectativas que a gente cria, fora da vontade de Deus. Quantos de nós, com a nossa arrogância, com a nossa presunção, não começamos a desenhar planos para nós e criar expectativas para nós mesmos, buscar a felicidade de uma maneira que a gente entende que é a melhor forma. Afinal, alguém me ensinou assim, afinal, é assim que eu vejo no filme, na novela. Projetos, felicidade sobre uma expectativa humana, carnal, uma expectativa dos nossos olhos, dos nossos apetites. E aí, quando não alcançamos, nos frustramos. E aí vamos vivendo uma vida frustrada. E essa é a história de Bruce. Ele então projetou, ele era um repórter ali, normal, e ele então projeta que ele deveria ser o número um. E ele acha que ele é melhor do que o outro. E ele acha, então, que à medida que ele não conseguiu aquilo, ele projeta aquilo para a sua vida e fala, não, como medíocre eu sou, minha vida é muito medíocre. E ele começa a viver uma vida de dor, de frustração, mesmo talvez estando no lugar certo, no lugar que Deus queria. Mas a projeção dele era sempre um outro lugar. O desejo dele era contra ele. Lá em Provérbios, o próprio Salomão fala, à medida que a sua esperança e a sua expectativa é adiada, postergada, faz o nosso coração ficar doente. O que o Salomão está falando? Meu irmão, se você tem uma expectativa errada, ou se a própria expectativa que você tem, não vem na hora que você quer, você começa a ficar doente. E quantas vezes nós temos visto pessoas doentes no nosso meio? Porque tem projetado sobre si expectativas que têm gerado dores. E essas dores têm nos afastado, como a gente já falou aqui. E por que a gente, então, se frustra tanto com os nossos planos? Por que, então, a gente coloca planos sobre nós que não são os planos de Deus? A palavra de Deus diz que os planos deles são muito melhores que o nosso. Por que a gente continua, então, tentando colocar planos para a nossa vida, para o dia de amanhã, para o ano de 2017? Nós já falamos isso aqui em outras séries, sobre a importância de planejar, mas a palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta vem do Senhor. E Ele, então, tem os caminhos certos para nós. Lá em Provérbios 14 e 12, também é uma palavra que eu sempre escutei muito, na minha adolescência, eu lembro que o meu pai falava muito essa palavra aí, no testemunho dele, ele falava há caminhos que para o homem parece direito. E para todos nós, talvez nós estamos caminhando num caminho que parece que está tudo certo. As coisas até estão dando certo. Mas, no final, são caminhos de morte. Talvez, meu irmão, você não está conseguindo enxergar o seu caminho. Talvez agora até parece direito. Mas, no final, pode ser um caminho de morte. O caminho do Bruce ali, quando ele recebeu todo o poder, parece que estava tudo certo agora. Ele podia fazer o que ele queria. Agora, a vontade dele era feita. E, no final, só levou à morte da relação dele. A morte das suas relações com as pessoas. Então, cuidado, o coração nosso é enganoso. Nós já falamos disso aqui. É interessante, tem um dos grandes autores do cristianismo, o Larry Crabb, escritor de vários livros, ele fala uma frase muito interessante. No primeiro momento, você até parece chocante, mas é interessante porque ela nos intriga. Ela fala o seguinte, Deus trabalha para nos frustrar. O que ele está dizendo aqui? Como assim Deus trabalha para nos frustrar? Deus não deveria trabalhar para mim, para realizar os meus desejos? Afinal, Deus é o Senhor, salvador da minha vida, mas nas minhas orações, minhas orações estão cheias de pedidos. E Deus, então, o papel dele é cumprir. E como que ele fala, então, que o trabalho de Deus é te frustrar? Porque, na verdade, o que ele está querendo dizer aqui, é como se Deus usasse, e a forma dele nos atrair para o seu amor é nos deixarmos, muitas vezes, ser levados pela nossa vontade, sermos levados pelos nossos desejos, para, então, nos frustrarmos. E, aí, então, nos arrependermos e entendermos qual é o verdadeiro caminho. Não sei se Deus está te frustrando, não sei como você está frustrado no seu dia a dia, mas use da sua frustração para conhecer a Deus, para converter o seu caminho, para entender os seus planos, para dar um upgrade naquilo que é o seu plano. Talvez você vá vivendo um plano muito aquém do que aquilo que Deus tem sonhado para a sua vida. E lá em Isaías 55, ele fala, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus tem a respeito de nós, meu irmão, minha irmã, é muito mais do que aquilo que a gente imagina, pensa, planeja. Então aprenda a abrir mão do seu plano em relação ao plano de Deus. E o segundo ponto aqui que a gente vê na vida de Bruce, e muitas vezes na nossa vida, é que essa frustração vai ganhando um lugar perigoso do nosso coração, e ela se torna, então, uma indignação. A gente começa agora a confrontar a Deus, não só agora eu não sei administrar aquela frustração no meu coração, como agora eu devolvo para Deus isso. E eu queria aqui que a gente passasse um trecho desse filme, onde esse personagem, Bruce, quando ele está no ápice da sua frustração, onde ali ele achava que era o dia que ele ia ganhar o posto de âncora do jornal, ele, então, é frustrado e fala, não, Bruce, não é você. E ele chega em casa, né, depois de todo aquele caminho até chegar na sua casa frustrado e tal, e ele agora manifesta a sua indignação. Vamos assistir só um trechinho, por favor. Graças a Deus que está aqui. Ah, é Deus! Vamos agradecer a Deus, né? Porque suas bênçãos estão chovendo sobre mim. Espera aí, isso não é chuva! Bruce, por favor, não faça isso. Sabe que tudo que acontece tem uma razão. Eu não preciso, isso é um clichê, isso não serve para mim. Mas olha o pássaro na mão que nós voando. Eu não tenho pássaro, eu não tenho mão. Deus levou meu pássaro em minha mão. Tá, entendi. Então Deus está te perseguindo, é o que está dizendo? Não, ele está me ignorando completamente. Ele está muito ocupado dando para o Evan tudo o que ele quer. Ah, que ótimo, Sam. Mas errou o alvo. O posto é aqui! Não briga com ele, a culpa não é do cachorro. Não, a culpa é de Deus. Ele controla mal, Sam. Tá legal, já chega. Quer parar de se fazer de mártir? Eu não estou sendo um mártir, eu sou uma vítima. Deus é um garoto malvado sentado perto de um formigueiro com uma lupa e eu sou a formiga. Ele podia consertar minha vida em cinco minutos se quisesse. Mas ele prefere queimar as minhas anteninhas e me ver com torcer. Tudo bem, querida, eu sei que está zangado. É totalmente compreensível que o que o Evan fez é cruel e errado. Mas hoje podia ter sido muito pior. Estou feliz que esteja bem. Como é que é? Eu não estou bem, não. Eu não estou feliz. Eu não estou feliz com um emprego medíocre. Eu não estou feliz com um apartamento medíocre. Eu não estou feliz com uma vida medíocre. Essa cena é muito forte. Obrigado. E aqui a gente vê toda a frustração dele. Se quiser acender a luz de novo aqui. Acho que a gente vai passar o próximo vídeo só no final. E aqui ele começa então a gritar contra Deus e fala. Pô, esse Deus está cuidando do universo e não está olhando para mim. E aqui ele fala o quanto a vida dele é medíocre, a casa dele é medíocre, o emprego dele é medíocre. Mas por aquilo que ele projetou que seria. E essa reclamação e essa angústia a gente encontra também na palavra de Deus em tantas outras histórias e personagens. E talvez você está vivendo isso. Lá em Jó, a palavra de Deus conta uma passagem muito famosa, um personagem muito conhecido. E Jó, quem lembra lá, é uma pessoa que tinha tudo e de repente começa a sofrer grandes tragédias. Os seus filhos passam a ser destruídos. A sua casa, os seus bens, a sua saúde. Ele passa a ter zombaria, a sofrer zombaria dos seus amigos. A sua esposa começa a acusá-lo. E uma vez Jó, então, lá em Jó 30, ora a Deus o seguinte. Ó Deus, eu te clamo, é muito parecido com a oração ali do Bruce. Pedindo a tua ajuda e tu não me respondes. Eu oro ao Senhor e o Senhor não importas comigo. Tu me tratas com crueldade e me persegue com todo o teu poder. Olha só o quanto às vezes nossos olhos, a dor, a frustração, a indignação vai cegando o nosso entendimento. E assim como o Bruce Jó aqui começa então a falar, Deus, tudo que eu oro o Senhor não faz nada. Parece que tudo que eu peço o Senhor não importa comigo. E ele começa então a colocar suas dores, a sua angústia contra Deus e a lamurear. E quantas vezes nossos lábios não estão cheios de lamentação contra Deus. De novo, às vezes você não tem coragem de gritar, de falar, de olhar para os céus e começar a xingar, a brigar com Deus como eles fizeram. Mas talvez no seu coração exista uma agonia, uma dor clamando por aquilo. Mas lá na palavra de Deus diz que Deus então chama Jó a razão. E fala o seguinte, calma Jó. Lá em Jó 38, ele fala assim, no meio da tempestade, o Senhor vai e coloca Jó no seu lugar. E deu a seguinte resposta. As suas palavras, Jó, só mostram a sua ignorância. O quanto você não me conhece. E aqui volta lá quando a gente falou. É necessário para sairmos desse caminho de frustração, conhecer a Deus e perseguir e conhecer a Deus. E Jó mesmo tendo passado por tudo na sua vida, mostra então a ignorância. Jesus fala, as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para colocar em dúvida a minha sabedoria? Onde você estava quando eu criei o mundo? Quando eu criei todas as coisas? Deus pega e dá uma palavra dura a Jó. Coloca Jó no lugar dele e fala assim, quem é você para reclamar? Espera aí, onde você estava quando eu planejei a sua vida? Quando eu criei e pensei tudo aquilo que eu tinha para você? Quando a gente avança um pouco mais na palavra de Deus, a gente tem também a história de Azaf, um salmista, que começou a ver a sua própria sorte e comparar isso com a vida de outros irmãos. E Azaf também, em certo momento da sua vida, quando ele começa a se comparar com outras pessoas, ele vira para Deus e fala o seguinte, na verdade, Deus é bom para o povo de Israel, Ele é bom para aqueles que têm coração puro. Porém, lá em Salmo 173, quando eu vi que tudo ia muito bem para os orgulhosos e para os maus, eu quase perdi a minha confiança em Deus, porque eu fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem. Os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não me adiantou nada eu me conservar puro e ter minhas mãos limpas de pecado, porque Tu, Senhor, tem me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Olha só. Como estava Azaf, esse salmista, lá no Salmo 73, dizendo assim, Parece que para os outros, para os maus, para aqueles que estão correndo atrás das suas coisas, que não te seguem, está tudo dando certo. Quantos anos já não pensaram assim? Meu vizinho aqui, as pessoas que trabalham aqui, que roubam, que mentem, parece que as coisas para elas dão certo, e eu aqui que estou aqui me mantendo íntegro, puro. E aí a gente, quando se compara, e esse aqui está um grande problema, do ser humano e dos cristãos, muitas vezes ao se comparar, e à medida que a gente se compara, e a gente vai usando o pecado como sentido de comparação, a gente vai se achando cheio de direito. E a comparação vai trazendo inveja, vai trazendo dor, vai trazendo inimizades, a gente começa a ter inimizade com todo mundo, inclusive com Deus, e começamos a fazer esse tipo de oração, o Senhor, mas espera aí, por que para ele dar certo, para mim não dá, e eu que estou fazendo tudo tão certinho. E a gente começa de novo a se indignar contra Deus, e por um instante, ele então fica ali se comparando com os ímpios. Mas a palavra de Deus diz que na sequência, Azaf então, cheio do conhecimento de Deus, e relembrando de tudo aquilo que Deus tinha feito para ele, se lembra e ora, no entanto, Senhor, lá no versículo 23, estou sempre contigo, e tu me seguras pela mão, tu me guias com teus conselhos, e no fim me receberá com honras, no céu eu só tenho a ti, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, o Senhor é a minha força, e o Senhor é tudo o que eu preciso. Aqui Azaf então, cheio do conhecimento e da revelação de Deus, onde a sua ignorância e os seus olhos, então da comparação, são deixados de lado, ele lembra, que para ele bastava Deus. Não interessava se o do lado, se o vizinho, se o ímpio estava conseguindo alguma coisa, uma riqueza maior, uma casa maior, um carro melhor, para ele bastava Deus, porque o fato de estar com Deus e aos seus pés, e recebendo os seus conselhos, isso lhe bastava. Mas cuidado, meu irmão, quantas vezes Deus não tem bastado na sua vida. E você acha que então, você tem que ter o que o outro tem, você está lá no seu cargo, como o Bruce, no cargo, sendo bem desempenhado, ao invés de você fazer o melhor naquilo que você tem se colocado, ao invés de você ser o melhor repórter possível ali, não, você quer o lugar do outro. Não, você quer a posição do outro, você se compara, não, mas aquele lugar lá é melhor, eu tenho que chegar naquele lugar. E muitas vezes, uma das grandes dificuldades do homem, em seu espírito rebelde, é reconhecer a soberania de Deus. Quando a gente faz esse tipo de oração, quando a gente vê o Bruce aqui fazendo, e Jó, e Asaf, e todos nós, reclamando contra Deus, ou apresentando as nossas lamentações, ou a frustração das nossas expectativas, é porque a gente não conhece o Deus soberano. Nós não entendemos que existe uma soberania de Deus, que Ele que nos criou, Ele é o nosso Pai, e agora então Ele é o dono de todas as coisas, e Ele que escreveu as nossas vidas. E Ele que tem um plano maior para todos nós. E isso às vezes faz, mas isso eu escuto a vida inteira, isso eu sei, mas isso não é fácil de praticar, porque no dia a dia, a gente quer o tempo todo, assumir a direção da nossa vida. A gente quer o tempo todo, o Senhor fica aqui de passageiro, deixa eu dirigir essa vida. quantos de nós, o Senhor vira para cá, e Deus não vira, e fala assim, Deus, deixa eu assumir esse controle. O Senhor é o melhor copiloto do que piloto, fica aqui do meu lado, porque na hora que eu precisar de alguma coisa, Deus, eu te peço. Ó, na hora que o caminho aqui não deu certo, meu pneu furou, o Senhor me ajuda a trocar o pneu, mas deixa eu conduzir, porque a gente não entende que Deus é o melhor condutor dessa nossa vida. Porque é difícil, como então nós, humanos, naturais, podemos compreender um Deus que a gente não vê, que é invisível, que a gente só pode alcançar pela fé, e dizer o seguinte, a minha vida inteira é entregue para o Senhor. O Senhor faz o que quiser. O dia de amanhã é seu, depois de amanhã é seu, esse ano, 2017 é seu, meu filho é do Senhor, o meu emprego é do Senhor, como? Porque o homem natural não consegue entender essas coisas. Por isso que Deus nos chama para um, e só Ele que rege todo o universo, só Ele que entende que cada folha da árvore cai, cada fio da sua cabeça cai, só Ele que pode governar as nossas vidas. e essa falta de conhecimento de que Deus é Deus, de entendimento ou de rebeldia, eu tenho certeza aqui que a maioria, muitos de nós, entendemos que Deus é soberano, mas continuamos nos frustrando, continuamos com as nossas lamentações, achando que Deus poderia fazer diferente. e quando a gente apresenta em diante das lamentações, o que nós estamos dizendo? Deus, eu não confio. Eu não confio nos Teus planos, eu não acho que os Teus planos são tão bons para mim. E quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós para dizer que Deus não tem o melhor para mim, que eu tenho algo melhor para mim do que Ele tem? E essa muitas vezes é a armadilha do diabo contra a nossa vida, do inimigo, Ele fica nos deixando o tempo todo, nos sensibilizando a voltar o comando para a nossa mão, porque Ele sabe que à medida que o comando está na nossa mão, a gente é muito mais susceptível a errar, a tropeçar, a desgovernar o nosso carro. E para a gente entender melhor um pouco disso, o quanto o nosso desejo é contra nós, o quanto a nossa ambição, ou os nossos planos muitas vezes são contra nós, apesar de terem aparência do bem, são contra nós? Façam reflexão aí agora. Quantos de vocês já não tiveram um pedido, um desejo de oração, e você foi lá e apresentou diante de Deus aquele pedido, e orou por muito tempo, e pedia para as pessoas orarem, e aquela resposta não veio? Ou ela veio de forma diferente do que você esperava? E quantos de vocês passaram um tempo depois, sei lá, talvez meses, semanas, anos depois, e tiveram o entendimento que foi melhor não ter recebido aquilo que vocês pediram? Quantos já tiveram isso? Quantos já pediram, clamaram, oraram, Deus não fez, como você queria, e depois você entendeu, não, ainda bem que Deus não fez. Tenho certeza que todos nós aqui já fizemos isso. E esse é um exemplo claro, de quanto nós não podemos estar sob a nossa direção, nós temos que dar sob a direção de Deus. E às vezes a gente perde muito tempo, meu irmão, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Perdemos muito tempo insistindo nas nossas orações, naquilo que são os nossos desejos. E hoje a gente precisa se entregar completamente ao plano de Deus para a nossa vida. Saber que, então, as promessas de Deus para nós são muito maiores do que aquilo que a gente tem planejado para nós. Deixar Deus agir, a palavra de Deus diz, só eu conheço os planos que tem para você lá em Jeremias. São planos de paz, de prosperidade, cheios de esperança, porque eu sou o Senhor que estou falando. Mas a nossa presunção, o nosso coração obstinado, não nos deixa a ser levado pelo plano de Deus. E sem dúvida, meu irmão, a maior disciplina que Deus pode aplicar às nossas vidas é nos entregar aos nossos próprios desejos e escolhas. Vou falar isso de novo. A maior disciplina, a maior lição que Deus pode dar na nossa vida é nos entregar a nós mesmos. A nossa própria vontade. Assim como ele fez lá com o Bruce. A maior lição e disciplina que Deus poderia dar ao Bruce foi o que ele fez. Então tá, toma o poder. Faz. Faz o que você quer. Vai, segue a sua vida. Estou te dando todo o meu poder. E a pergunta hoje é essa. O que nós faríamos se nós estivéssemos no lugar do Bruce? O que nós faríamos se nós tivéssemos todo o poder hoje? Se nós pudéssemos realizar tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Se você estivesse hoje no lugar dele e Deus chegasse lá quando você tá reclamando das suas frustrações, suas lamentações, Deus fala, não, pera, para. Toma o poder. O que você faria? Bruce fez aquilo que ele imaginava. Aquilo que ele sonhava. Ele foi lá e começou a conquistar tudo aquilo que ele queria. Profissionalmente, em riquezas. E talvez você vai fazer isso. Você vai chegar lá, a primeira coisa no seu trabalho é destituir o seu chefe, assumir o lugar dele, ou mudar alguma coisa na sua família, ou... Enfim, a buscar riquezas, acrescentar. E foi o que o Bruce fez. Ele foi lá, ele continuou, foi, se tornou então famoso. Era bajulado por todo mundo, mas aquilo foi enchendo o coração dele de arrogância, de orgulho. E ele começou a perder todos aqueles que o amavam genuinamente. Ele começou a ver então que o trabalho de ser Deus era pesado demais. O trabalho de ser o próprio Deus da sua vida e agora ter que carregar o peso de todas as suas decisões era muito pesado. E ele começa a entrar em colapso, ele começa a se desesperar. E talvez você esteja nesse momento já entrando em colapso, porque você decide tanto sobre a sua vida. E a sua vida está indo para um caminho tão errado, tão distante das pessoas, dos relacionamentos, daquilo que Deus tem. Você parece estar em colapso. Você fala assim, meu Deus, o que eu faço? E o filme se encerra com uma cena muito bonita, muito interessante, onde o Bruce então abre mão. onde ele entende que ser o Todo-Poderoso, o Bruce Todo-Poderoso agora não faz mais sentido. E eu queria que a gente passasse aqui, se possível, o vídeo da oração final que ele faz, para que a gente aprenda um pouco com essa oração. Faça uma oração, filho. Vá em frente. Use. Senhor, alimente os famintos e dê paz a toda a humanidade. E aí, que tal? Ótimo. Se quiser, ser Miss América. Nada, Bruce. Com o que se preocupa mais? Grace. Grace. Quer que ela volte para você? Não. Eu quero que ela seja feliz. Goste o que gostar, eu quero que ela encontre alguém que a trate com todo o amor que ela merecia de mim. Eu quero que ela encontre um homem que sempre vai vê-la como eu a vejo agora. pelos seus olhos. Isso é uma oração. É? É. Mas boa. É boa? Boa! Eu vou cuidar dela agora. Essa é uma oração, né? Pela primeira vez em todo o filme Bruce se quebranta verdadeiramente e ao invés de pensar nele próprio como ele fez o filme todo ele agora coloca então Grace no lugar disso. E a grande resposta é então o que você quer é que ela volte para você e fala não. Eu quero que ela seja feliz e tenha o melhor. se eu não for o caminho eu não quero. E agora então ele projeta para ela toda a sua oração. E a palavra de Deus diz que tem dois tipos de oração que nós podemos fazer. A que Deus atende e a que Deus não atende. A que Deus ouve e a que Deus não ouve. E a palavra de Deus diz que muitas das nossas orações não estão sendo ouvidas. porque tem a mesma essência de todas as orações que Bruce fez o filme todo. São orações egoístas centradas em nós mesmos. Tiago fala isso ele fala vocês querem muitas coisas estão prontos até para matar a fim de consegui-las e era o caso dele. Mas não conseguem o que querem porque vocês não pedem a Deus lá em Tiago 4. E quando vocês pedem vocês não recebem porque os seus motivos são maus vocês pedem a fim de usá-las para os seus próprios interesses. Deus meu irmão não escuta uma oração de convencimento dos nossos planos. Nós estamos invertendo a gente quer planejar primeiro a gente quer fazer tudo primeiro a gente quer organizar a gente quer estabelecer o caminho e então a gente vai orar. Senhor abençoa então esse meu caminho. E a gente gasta o nosso tempo todo de intimidade de oração tentando convencer Deus dos nossos próprios caminhos. Mas a palavra de Deus diz que tem uma oração que ele atende e lá é em primeira crônicas ele dá o exemplo aqui de Salomão que fez uma oração e eu queria encerrar lendo ela com você naquela noite então Deus apareceu para Salomão e perguntou o que você quer que eu te dê Salomão? Deus fez uma pergunta aberta Salomão podia pedir qualquer coisa o que você quer que eu te dê e ele fala Senhor se o Senhor me mostrasse um grande amor pelo meu pai me deixando como rei no lugar dele no lugar de Davi e agora o Senhor Deus cumpre a tua promessa e me faz rei de um povo tão numeroso então meu pedido Senhor é que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento para que eu possa governar da melhor forma possível se não for assim como poder governar tão grande povo e Deus então disse a Salomão visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo de quem eu te fiz rei ao invés de pedir riquezas ao invés de pedir bens ao invés de pedir honra ou a própria morte dos seus inimigos ou por ter uma vida mais longa por isso tudo eu lhe darei sabedoria conhecimento mas também lhe darei todas as demais coisas riquezas bens honras mais do que qualquer outro rei que já ouve e que haverá na terra esse é o tipo de oração que Deus ouve e minha pergunta aqui hoje para a gente encerrar é qual dessas orações você tem feito em que estágio você está na sua vida você está parado na frustração tentando lutar contra você mesmo e contra as circunstâncias porque aquilo que você planejou não está acontecendo você já está no estágio da indignação da blasfêmia da lamúria da lamentação contra Deus você tem dificuldade de entender a soberania de Deus sobre a sua vida por mais que você saiba disso entenda isso isso é muito difícil na prática colocar tudo na mão de Deus é muito difícil talvez você esteja enfrentando essa dificuldade você não quer soltar algumas coisas na sua vida você quer continuar sendo todo poderoso o que você tem orado para que Deus cumpra os seus planos para que ele traga revelação sabedoria e conhecimento daquilo que são os planos dele para nossa vida o que você tem orado 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 Obrigado.